Nos acordes da sanfona Vou tentando te esquecer Quem eu amo está tão longe Eu não sei quando vou ver Viva dar um diri-ari Viva dar um diri-ari Viva dar um diri-ari Viva dar um diri-ari-ari Foi embora pra bem longe Não deixou nenhum adeus Os meus olhos sempre choram Ao lembrar dos olhos teus Viva dar um diri-ari 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 Eu morrerei Eu morrerei